Ontem, então, depois de 12 dias fechado, o comércio e as agências bancárias voltaram a funcionar. E é claro, o resultado não poderia ser diferente, se não em meio a muitas filas e aglomerações. Começo de mês e período de pagamentos e depois de 12 dias de agências, casas lotéricas e demais estabelecimentos fechados, a cena não poderia ser outra, pessoas aguardando para pagar as contas ou resolver outras questões. Além do comércio, de um modo geral, as agências bancárias de Três Lagoas e de todo o estado também voltaram com o seu expediente nesta segunda-feira. E o primeiro dia de retorno das atividades, após dias fechados, foi assim, de pessoas em filas enormes aguardando por um atendimento. Nesta segunda-feira, entrou em vigor o novo decreto do governo do estado, que flexibilizou o horário de funcionamento do comércio. A medida anterior, adotada pelo governo do estado, ocorreu em decorrência do aumento significativo de pessoas com a covid-19. As restrições visavam justamente reduzir o avanço da pandemia. O presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, Suede Torres, disse que todos acabam tendo prejuízos com os estabelecimentos fechados. Todos os dias que você fecha a sua empresa, por exemplo, nessa semana que se passou, a minha empresa ficou definitivamente fechada. Então, nós ficamos com as portas fechadas, sem atender os nossos clientes. Consequentemente, nós tivemos prejuízos e os nossos clientes também tiveram prejuízos. Mas, passada essa etapa, a expectativa por parte dos comerciantes, segundo o Suede, é de esperança neste novo mês que se inicia. A esperança é que as coisas voltem ao normal, que nós consigamos vencer essa terrível doença, que nós consigamos retomar nossas atividades e que, enfim, a vacina chegue para dar um alento a todas essas agonias que nós estamos atravessando, as perdas que nós estamos tendo de amigos, de entes queridos. E dizer que o comércio está trabalhando, fazendo a sua parte para que nós consigamos, pelo menos, atenuar essa questão difícil que é a transmissão do vírus. O presidente do Sindivarejo se reuniu com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio para solicitar que as cobranças com as medidas de biossegurança sejam redobradas, nesse momento em que o município registra mais de 2 mil casos ativos e o número elevado de pessoas internadas e outras perdendo a vida para a Covid. Nós sempre preconizamos, né, que é o uso do álcool gel, mas não deixar passar nada, realmente nada, né. Inclusive, aquelas questões em que nós compartilhávamos, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar água, acabou aquilo, Ana. Então, eu acho que nós temos que ser muito rígidos, né. Não é falta de educação, não é falta de gentileza, mas sim o cuidado necessário para que nós consigamos sair disso. Infelizmente, onde menos se espera, acontece, né. Então, como a coisa é muito imprevisível, eu conclamo a todos os comerciantes, a todos os serragoenses que façam o dever de casa. Sejam extremamente cuidadosos, não descuidem em momento nenhum, não tirem as máscaras, façam a sepsia em todos os momentos para que nós tenhamos condições de esperar chegar a vacina tão desejada por todos. O presidente do CIN de Varejo entende que a saúde e a economia precisam caminhar juntos. Por isso, entende a importância do comércio funcionar, cumprindo todas as medidas de biossegurança. Não adianta nada nós estarmos trabalhando, mas se nós não tivermos os cuidados necessários. É importante porque se nós não tivermos os cuidados, nós vamos perder funcionários, né. Os funcionários ficarão fora até se recuperarem e assim prejudica tudo, toda a cadeia produtiva. Então, nós estamos tentando fazer com que as pessoas entendam que ao adentrar nas lojas é necessário todos os cuidados, né. E que nós consigamos fazer o nosso trabalho, que não seja 100%, que seja 60%, 70%, mas que nós consigamos sim atravessar essa fase crítica que nós estamos vivendo. E eu tenho a grande fé que a vacina vai ser o divisor de águas entre essa coisa toda que está acontecendo e dias melhores que virão.